O que é isso? O que é isso? Olha o tanto do meu bairro. Ninguém foi louvado que eu. Eu fui. Ela não tá com atenção. A gente quer aí que a gente vai escutar. Olha só. Vou mais aqui. A gente vai escutar. A gente vai escutar. A gente vai escutar, não é? Eu não escutar, não é? Eu não escutar, não é? Eu escutar. Vou aguentar. Eu escutar. Eu escutar. Obrigado.